Olá, meu nome é Peter Parker e esse é o Homem-Aranha! E? Não, eu sou o Peter Parker. Não, eu que sou o Peter Parker. Tá, mas eu sou o Homem-Aranha. Qual é? Qual é? Mas eu também sou o Homem-Aranha. Eu sou espetacular. Claro que não. Senhor, estou. Eu sou espetacular Homem-Aranha.